Música Salve galera, beleza? Beleza, beleza A gente está aqui na BR 153 Estamos no estado de Minas Quase chegando aqui em Araporã A divisa aí de Minas Gerais com Goiás 15 horas e 1 minuto 15 não, 16 16 horas e 1 minuto 29 graus a temperatura E hoje é dia 3 né Dia 3 não, dia 4 Perdão Hoje é dia 4 de janeiro de 2023 Tem que se acostumar com a Com a data né, com o ano Com o mês A data, o mês, o ano Vamos chegar em Itumbiara Em Itumbiara eu vou pegar Sentindo Buriti Alegre ali né Sentindo Buriti Alegre Pra sair em Caldas Novas Caldas Novas E Pamiri 5 km até a divisa de estados aí Goiás, Minas Gerais, Goiás Até agora né, até agora eu não consegui postar nem o primeiro vídeo que eu gravei de manhã ali Tá Muito ruim de internet essa região Muito ruim mesmo Eu acho que nem passando aqui até Nem até terminar de passar em Itumbiara aqui Acho que vai dar tempo de De postar o vídeo A não ser que eu fique parado ali até subir o vídeo Mas Não quero chegar muito tarde lá Tem uns 200 km ainda até lá Vai pegar a A rodovia estadual A GO309 Acho que é isso Não quero chegar depois ali A levita, vai ter de passar Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PAROU O GPS A CIDADE NO BRASIL 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 ali na frente tinha uma entrada à direita eu já saia direto bem na hora apagou a tela do GPS que eu deixo minimizado bem na hora apagou a tela do GPS eu perdia ainda bem que foi fácil de se achar e pegar o retorno só que aqui agora é contramão vai vendo e o GPS me mandou vir aqui tem que entrar aqui e vou virar nessa próxima aqui vamos ver se eu vou acertar também que eu estou só com a carretinha se a gente tivesse com o bitrem aqui eu já tinha dado ruim e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou deixar resfriando um pouquinho aqui o aparelho e daqui a pouquinho a gente volta a gravar mais alguma coisa aí pra frente, tá bom? Beleza? Aqui é Itumbiara. A gente tá na GO 309, sentido Buriti Alegre, sentido Caldas Novas, tem outro município ali, só não lembro o nome, não sei se é... água limpa, água limpa, alguma coisa assim. Mas depois eu falo o nome certinho aí, tá bom? O nome desse outro município aí pra frente aí, antes de Buriti Alegre. Não sei se tem alguma placa aqui antes aqui, mas vou sair do perímetro urbano aqui, pra parar de gravar. Lombadinha quadradona, na verdade é uma passagem de nível, né? passar de pedestre. Um abraço pessoal de Itumbiara, pessoal do estado de Goiás, tudinho aí, pessoal de Minas Gerais, a gente saiu agora de Minas aí. Um abraço pra vocês, um abraço pra vocês, pro sete, pro oito, pro nove, pro dez, pro mil, pra todos. Balas, 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 daqui a pouquinho a gente volta aí galera, só pra não parar de gravar ali, eu perdi a minha gravação. Galera, tô gravando mais um pedacinho aqui, porque é muito bonita essa região, viu? Uma área totalmente rural aí. E o município é água limpa mesmo, fica bem pra frente aí. Depois de água limpa, daí a gente passa Buriti Alegre, depois vai Caldas Novas, né? Passa, passa por outros lugares, lógico, mas é que eu não sei de cabeça os nomes, hein? E aí, por fim, é Ipameri. Goiás, interiorzão de Goiás aí. Deu certo de pegar o sol, tá bem pra nossa esquerda aqui o sol. E eu vou deixar pra gravar, mas eu gravei esse pedacinho só pra mostrar pra vocês e falar do município que é ali, né? Água limpa. Vamos ver se a gente passar por água limpa ali, daí eu gravo quando a gente estiver passando ali, só pra mostrar mais um pouquinho aqui. Depois, Buriti Alegre e Caldas Novas, a gente faz outro vídeo aí, beleza? Só pra não ficar uns vídeos muito longos aí. Até daqui a pouquinho aí, valeu! Tamo chegando aqui, eu acho que é água limpa. Eu acho que é água limpa o nome do município aqui. Vem no interior aqui, bem legal. Bem bacana aqui a região. Um lugar bonito. Um lugar bonito. É a GO-309 mesmo. A gente vai passar por dentro de água limpa. Por dentro, maneira de dizer, né? Aqui, pra passar por essas regiões aqui, é só com a carretinha. O bitrem não tem condições, não. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? O nome do... Às vezes, tô falando uma coisa e é outra. Deixa eu ver. Não, é Buriti Alegre já. Seja bem-vindo a Buriti Alegre. Água limpa deve ser algum... Alguma localidade só que mostrou ali no GPS ali. Muito bem, estamos em Buriti Alegre. Não é água limpa, não. Acho que as pessoas já me corrijam aí, né? Então, é Buriti Alegre. É, eu notei que tava meio... Era meio grande pra... Pro lugar que eu tinha visto ali como água limpa ali. Um abraço, pessoal, dessa região aí, Buriti Alegre. Com Corumba Azul, Lagoa das Brisas, Hiato. Viu, vocês ficam conhecendo o Buriti Alegre. E eu também, porque eu não conhecia. Só passava na BR lá e via a placa, né? Buriti Alegre. Um abraço pra galera de Buriti Alegre aí. Aqui, pelo jeito, é mão única, que os carros estão todos no mesmo sentido. Ainda bem que a gente anda com carga leve, né? Porque vocês viram o tamanho da subida aí? Imagina eu subir aqui com 25, 30 toneladas. Uns defeitinhos na pista aí. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Olha que tem a placa aí Indicando a saída aí Vocês viram que eu não passei nenhuma lombada Todo esse trecho, perímetro urbano Não passei nenhuma lombada A primeira aqui, sabe o que eu falei Que legal, que legal, que legal Não conhecia senhor Agora estou a conhecer Só não abrir a porta aí que está tudo certo Ah, Água Limpa é pra frente ainda Aqui ó Água Limpa, Caldas Novas, Catalão Eu não estava maluco Porque eu tinha visto que passava por Um lugar chamado Água Limpa Lagoa, Lago das Brisas Caldas, Caldas Novas, Catalão, Araguari Eu vou voltar por lá, né Quando eu estiver indo lá pra São Carlos Eu vou sair lá por Araguari Araguari, Uberlândia, Uberaba E coisa e coisa Legal Pelo menos mostramos Buriti Alegre Um município novo aí Pra quem não conhecia Eu não conhecia Pra quem conhece Pra quem mora Já morou Um abraço Quem já passou, né O cachorrinho está estacionado ali Bem, né Como se não houvesse amanhã E se ficar ali Perigoso Não haver Mesmo Balança Então, balança Aí quando a gente estiver chegando ali Pela região de Água Água Limpa A gente grava A gente faz aí Água Limpa E Caldas Novas, tá bom? Desculpa até agora Não ter subido nenhum vídeo Mas é porque a internet Está daquele jeito Que vocês já conhecem aí Tá bom, galera? Um grande abraço aí E até daqui a pouco Gostei muito de conhecer O município de Buriti Alegre Tudo é bom pra vocês Tchau 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 Tchau